Bom dia, bom dia, galerinha, tá tranquilo? Estamos aqui no posto Marajó e Frutal, lá da BR153. Eu sentei aqui um pouco perto da capelinha e tinha um rapaz lavando as cadeiras aqui, ó. Tinha umas galinhas que ficam aqui no posto e a sujou aqui, ó. Aí o rapaz tava com a mangueira limpando ali. Eu achei que ele trabalhava no posto, mas ele não trabalha não. Ele é um andante, Johnny Walker, João andante. Eu quero falar umas coisas em inglês. E ele tá aqui, ó. Ela grava em inglês também, né? Grava, né? Grava. Eu quero falar aqui umas coisas em inglês, que é uma banda, porque aí vai sair pro mundo. Vai pro mundo todo. Eu quero dar uma frase em inglês pra eles vozes, tem que cantar uma música pra eles. É? Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Daí eu encontrei ele aqui, daí eu vi ele aqui quieto aqui. E qual que é teu nome? Manuel. Manuel. Você anda de bicicleta pelo Brasil todo? É. Sou do Piauí e ando em minha bike, mas aqui em São Paulo e Minas. Já fez São Paulo e Minas. Você anda de bicicleta, então? Você é o quê? Tipo um viajante? Um viajante muito. Não é um andarilho? Não. É um viajante muito. Mas você tem... Tá. Diga uma coisa. Você tem propósito de chegar a algum lugar? Peraí, depois você vai tocar. Deixa eu ver como o pessoal te conhecer. Tá. Você tem algum propósito pra chegar em algum lugar? Ou você vai andando assim, sem rumo? Não, tem propósito, só que ter paciência é uma coisa que faz parte do que só Deus sabe. Aham. É como eu disse, é um problema da vida que tem que ter paciência, é só isso. Aham. Não é uma coisa de andar, não. É uma coisa... Você teve algum problema na sua vida? Não, também não é problema. A questão é que eu sou um cara, tenho meu estilo, eu sou compositor, toco bailando guitarra, sou um cara meio esquisito, tenho o próprio meu estilo. Aham. Apenas tenho meu estilo, pronto. Eu gosto de viver, eu gosto de viver do meu modo. Fora do sistema? Existe, eu gosto de procurar sempre o meu, o que eu mais gosto de fazer. Aham. Eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer. Aham. Você tem algum tipo de profissão, alguma coisa? Bom, eu sou compositor, toco bailando guitarra. Aham. Então, estou resolvendo um problema na vida que é, que existe paciência. Você resolveu sair um pouco fora do ar? É, para poder curtir do jeito que eu gosto de viver. Aham. Eu sou um cara, tenho o meu próprio estilo. Sem destino? Não, tenho meu destino, só que, só assim, eu tenho meu estilo. Não, eu digo sem destino, você saiu assim, para... Não. ...esparecer a cabeça. É, isso, para ter contato, como eu digo, fazer o que eu gosto, ter contato com a natureza, o que Deus, que me agrada. Aham. E qual que é as maiores dificuldades que você encontra, ele está viajando na estrada, aí, andando, a discriminação, alguma coisa? Não, porque assim, eu estou fazendo o que eu gosto, não estou ouvindo bobagem. Aham. E cara de parente é uma merda, a gente não me agrada muito, sempre é do jeito dele, eu gosto de fazer o que eu gosto. Você tem mulher, filho, essas coisas, não é? Ainda não, mas quando chegar a hora, a gente vai fazer. Tranquilo. E você falou que você escreve música também, toca violão, você tem um dom também. Isso, faço música, toco violão e guitarra. Então, né, vou contar aqui uma música, é... Pode falar. Então, tá gravado. Certo. Fiquei tranquilo. Vamos lá, vamos ver se sai alguma coisa aí. Tá aqui, afinal. Nós estamos com a câmera fria ligada ali do lado. Ainda bem que desligou agora, apontei pra lá, o meu dedo é mágico. Desliguei. O barulho tava meio forte. Mas como que é, tu não lembra o que você falou? Manuel. Manuel, ele vai cantar. Vai lá, mano, puxa um aí. Paitense, Guns and Brothers. Guns and Brothers, vamos lá. Só o fato, se você já tem um violão, já é um diferencial, viu? Já é. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Beleza, mano. Senão o YouTube dá strike por causa da música, né? Desireita. Você tem alguma letra que você mesmo composta, escreveu? É. Toca alguma sua, da sua autoria, então, pra gente ver. Vou tirar aqui a música. Pode pegar lá, deixa eu ver teu caderno. E você gosta dessa vida aí? É. Como falei, eu gosto de fazer o que eu gosto. Então, tá fazendo o que você gosta. Eu gostei. E você dorme aonde, normalmente? Debaixo de posto? Não, não. Mas já dormiu em mato? Não, isso... Não, o que aconteceu não é o quê? Geralmente eu procuro postos, postos legais, um carro seguro. Tem as minhas redes. Você se ajeita com a rede, com alguma coisa assim? Não, tem a rede. Mas não dorme no meio do mato? Não, não. E quando não dá tempo de chegar em algum posto? Não, eu sempre procuro o tempo exato pra poder eu chegar. E algum trecho que você não conhece? Putz, mas será que tem algum posto aí na frente? Você sempre calcula? Aqui, se há, bem aqui, eu já conheço. Hum, tá. Eu já conheço. Eu já conheço. Isso aqui é a composição sua. É. Vou cantar uma música aqui, peraí. Vou cantar uma música. Vai lá. Vou cantar uma música. Eu vi que é uma... Olha, se falar a verdade, dá pra dar uma lapidada em você, viu? Não tá aquela mil coisas, não, cara. Você é profissional, você é muito bom. Mas é... Acho que bem trabalhado aí, dá pra fazer sair alguma coisa aí, viu? É, eu vou cantar. Canta só uma estrofe aí. É, isso é uma estrofe que não vai gastar muito. Bom, aqui é uma musiquinha mesmo que chama-se Olhar para o Céu. Hum. É, eu vou cantar aqui. Eu vou ver que é. É estar mais perto de Deus, a alma é ser mais feliz, é só olhar para o céu, é assim, é assim. É, eu vou cantar. É, eu vou cantar. Eu vou cantar. É, eu vou cantar. que é uma pessoa já de uma sapiência um pouco diferenciada o que você aconselha pra uma pessoa assim, às vezes que tá aí trancada no apartamento tá em depressão com a vida cheia de problemas e não tem pensando assim, tipo, nossa, minha vida não vale nada, eu tenho vontade de me matar, o que você fala pra uma pessoa assim? Não, eu acho que se é a fraqueza do ser humano, eu acho que tem que procurar Deus em primeiro lugar que eu acho que é bobagem, tem lugar porque tô nisso vou morrer e tal, isso é bobagem é fraco que a pessoa é não, mas isso é uma doença, às vezes a pessoa não quer ser assim, mas ela tem aquela pode ser coisa do mas geralmente... A depressão é caracterizada uma doença, né eu acho que a pessoa procura em Deus, então Deus vai ajudar o que é Deus pra você? onde você enxerga Deus? Deus pra mim ele é tudo que tudo nessa tecla de viver é uma merda é uma ilusão, é uma besteira então pra mim não me interessa então Deus pra mim é importante é como ele disse, pra mim nem me interessa se eu tô vivo ou não porque pra mim a vida é uma bobagem e é uma passagem também é uma passagem, ele nem sabe se tá vivo amanhã então pra mim Deus é em primeiro lugar o resto se dane então... acho que a vida é uma passagem a vida faz sentido pra você? bom, o sentido depende de viver como falei, a vida é uma bobagem porque a gente só vê besteira só vê coisas, muitas coisas que não agradam a gente já vê num mundo que está dividido entre Deus e coisa ruim e os bens materiais também isso, eu acho que muitas vezes tem hora que eu penso pô, eu tô até arrependido de ter vivo porque eu só vejo bobagem a gente procura tentar procurar umas coisas boas mas sempre a coisa ruim está na frente então é meio esquisito, sabe tem hora que eu penso pô, pra que que eu tô vivo ainda? e a sociedade num todo num contexto geral como você enxerga a sociedade hoje em dia essa materialização e o povo esquecendo um pouco do espírito do humanismo do amor e pensando cada vez em ter mais e ter mais e como você enxerga essa forma? você que não é apegado a nada que vive com a sua mochila seu violão andando pela estrada viajando passando cidade em cidade conhecendo várias pessoas tendo contato com várias pessoas como que você enxerga essa forma? bom, é o seguinte eu acho que tem muita gente que se preocupa com os materiais que se preocupa até do próximo eu acabei de falar é que se colocar que Deus é em primeiro lugar isso vai provavelmente vai mudar mas só que tem gente que não faz isso acho que tem gente que tem medo até se quer de falar de Deus tem porque ele é se preocupa com materiais eu é pito é bobagem é bobagem eu sempre sou assim sempre sei ele assim e pra mim Deus é em primeiro lugar vou formar minha banda mas nunca vou mudar meu jeito ah porque agora eu tô rico porque não é é bobagem isso faz pai da vida quando eu digo assim Deus porque aí tem que falar é de Deus e se você ficasse famoso tocando violão fosse trocar aí com uma grande plateia o cara saiu lá do nada de repente virou ficou rico milionário a tua cabeça ia mudar de alguma forma é o seguinte ou você não quer isso provavelmente vai acontecer não acontecer por acontecer não porque eu gosto acontecer por acontecer a gente batalha pra isso mas não por gostar eu repito pra mim em primeiro lugar Deus ah isso aí faz pai da vida porque a gente tem que lutar pra isso não por gostar eu não gosto disso acontecer porque vai acontecer a gente batalha pra isso não assim ah eu quero isso eu quero ser tal rico besteira isso porque tem que acontecer na vida é objetivo mas pra mim todas as maneiras falam pra mim em primeiro lugar é Deus quando você gostaria de estar hoje se tivesse um jeito de se teleportar de sair exatamente daqui e tão tá em tal lugar bom ah o meu objetivo é como eu disse tô fazendo meu trabalho tal que é um dia eu vou fumar na banda uma banda com três caras esse momento vai chegar mas é o momento adequado é como eu acho que pra mim é tá naquilo a gente fazer o que mais gosta tá com a banda se tem uma mulher casou tudo bem transou pra ter filho de abacuado mas faz parte da vida agora a gente tá ali com a banda da gente agora estão trabalhando é legal porque isso é importante agora não gostar ah eu quero ser rico famoso não isso faz parte da vida a gente tem que batalha pra isso não por gostar porque tem gente que gosta deixar que a coisa aconteça naturalmente isso só que tem gente ah porque ah eu quero gostar disso besteira isso faz parte da vida é que quando a gente fala de Deus porque Deus existe existe você tá aqui o que eu quero dizer sim só que tem gente que prefere gostar de outras coisas você acha que as coisas você acha que as coisas acontecem conforme a vontade de Deus então é isso naturalmente se não acontecer de você ter uma banda é pra não acontecer isso é pra você permanecer assim é isso que você pensa é isso faz parte da vida mas a gente já tem já tem o caminho já tem já porque vai acontecer é preciso como eu disse são aqui são 12 músicas quando eu formar minha banda é uma banda que já se será chamada o nome dessa banda já era chamada salmo 23 o nome da banda é uma o que que significa mas é porque é uma coisa da bíblia bíblico o que que tá escrito no salmo 23 na verdade é uma escritura muito linda sim você sabe um pedaço dela é é Deus é meu pastor é tipo não nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará ainda que eu caminhe nos vales das sombras isso ela é muito grande eu conheço o salmo justamente então se me abandes será salmo 23 mas é porque como eu falei as minhas músicas sempre falam Deus e se de repente algum cantor comprar uma música dessa e dizer olha se eu comprar essa música aqui eu posso gravar você permite eu gravar e de repente toca aí um cantor famoso de repente alguém descobre eu acho que vai pro lado mais americano porque o meu estilo é muito pesado e eu bom eu sou um cara muito diferente sim sou muito diferente no estilo próprio né no estilo próprio sou um cara muito cheio por isso você resolveu viver sozinho andando é porque eu quero estar em contato com a natureza em contato com Deus não quero me aborrecer porque muitas coisas eu faço eu procuro não querer coisas que não me aborreçam né mas estou no meu caminho estou no meu caminho estou aqui estou aqui é ruta aqui no verão mas como eu falei eu gosto de guitarra né isso aqui é só pra me ajudar se você tivesse uma guitarra com caixinha elétrica era bom porque a cadeira vai que alguém te vê no vídeo e te dá uma caixinha uma guitarra com uma caixinha elétrica dá um curso de música pra se aperfeiçoar melhor um curso de canto de voz é mas é como eu falei eu como eu falei eu sou roqueiro também eu tenho um estilo eu não sei esse tipo de coisa não eu digo alguém dá pra você e você ninguém vai fazer nada tipo alguém alguém vê o vídeo e diz ó a hora que eu encontrar ele lá eu vou comprar uma caixinha uma guitarra pra ele segue teu caminho e vai embora esse negócio de curso eu conheço não não sim porque o que eu falo assim é o seguinte porque você tem o seu estilo quando a pessoa tem o estilo não se muda o estilo da pessoa aquilo se aprimora o estilo da pessoa Raul Seixas cantava de um jeito né Bob Dilla cantava de um jeito Ron Lestone cantava de um jeito Jimi Hendrix cantava de um jeito Santana Santana tudo então cada um tem agora eu admiro demais por isso cada um tem um estilo eu admiro demais é um pra mim é um guitarista muito paulê sim muito estilo legal pelo Slash sim sem comentários o Slash é um demônio o Anglos Young lá do Ace Deci são eu sou muito fã do Gans porque desde quando eu comecei a tocar violão eu acompanhei nos clipes deles eu pegava algumas notas tal como falei que eu toque acabei de tocar uma música dele sabe um cara que eu gosto muito também o Zé Ramalho Zé Ramalho gosto demais agora minha realidade é a seguinte eu sou brasileiro mas não sou muito chegado às músicas do Brasil não eu não gosto eu não gosto de sertanejo é como falei esse sertanejo de hoje esse sertanejo universitário eu não gosto não eu gosto talvez o antigo lá o Tonico Tinoco o Tião Carreio aquele lá eu gosto mas esse de hoje eu não gosto eu não sou conto sertanejo mas eu não tenho paciência de tocar mas tem uma cantora que eu tenho paciência de tocar é a Paula Fernandes eu dou o valor muito bem eu gosto isso eu gosto dela não é porque ela é mineiro porque eu estou aqui mineiro porque eu detesto puxar saco tá certo eu falo aí de idade quando eu digo que eu não gosto é que eu não gosto eu não gosto eu não gosto de música Chororó não sou muito chegado não sou muito chegado agora a Paula Fernandes não é porque ela é mineiro porque eu estou aqui no Gerardão eu detesto isso mas porque ela é uma pessoa ela é uma cara ela é de sete lagoas é de sete lagoas no Gerardão ela é uma pessoa pelo conhecimento que eu tenho que eu conheço como ela está o cabelão o estilo dela é uma pessoa muito muito legal é uma pessoa me fala um pouco me fala um pouco mais da sua vida você andou em quantos estados você já andou com a tua bicicleta eu já fui eu já fui do Paraná Brasilânia Mato Grosso do Sul Três Lagoas mas acho que nem a maior viajante foi do Paraná aí viajei ali Maringá Londrina Cascavel a cidade de Chororó que é Astorga sim, Astorga tem até um violão lá e uma igreja eu acho que a viagem mais longe foi essa aí foi mais mais longe e agora nós estamos aqui em Furtal Minas Gerais você está pretendendo ir para onde? não eu por enquanto quando eu venho para cá eu fico mais aqui em Minas mais em Minas tem vezes que eu vou ali até de vista com São Paulo ali em Colômbia aí eu volto mas eu fico mais aqui em Minas não pretende seguir mais lá para o Nordeste lá para cima não eu acho porque é porque eu estou recebendo um problema particular que é cauteloso que tem paciência que a gente tem que estudar que tem que programar é programar porque a música é programar eu agradeço a tua entrevista como falei e como diz essa raça de caminhoneiros são os pessoais que são 100% é do mesmo jeito só que a única coisa a gente está no caminhão mas é a mesma coisa o caminhoneiro também é do mesmo jeito tá certo mesmo jeito fazer umas músicas para os caminhoneiros também bom deixa eu ver só que deixa eu ver o que pode acontecer vai se ajustando nesse caso aí tem que ser outro estilo é aí é outro estilo porque é uma música mais não mas dá para fazer um rock também não para mim eu faço agora deixa o momento adequado deixa as coisas mudar para que eu possa fazer esse trabalho mais tempo mas não é questão que é difícil porque eu sou capaz de fazer nem um dia eu sou capaz de fazer 7 músicas todo dia certo certo então a raça de caminhoneiros obrigado meu querido que Deus te acompanhe te abençoe e que dê sorte para você aí tá bom aí eu vou por aí para você escreve aí no teu papel onde que vai estar esse teu vídeo aqui tem caneta aí tem escreve aí que eu vou pôr para você uma hora que você quiser ver ou tiver a internet que alguém quiser ver você coloca lá diário de bordo de um caminhoneiro coloca aí diário 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 de bordo de um caminhoneiro no youtube isso depois você procura na internet você vai achar diário de bordo de bordo coloca de de bordo coloca de diário de coloca pequenininho aqui no meio é de bordo aí tá certo diário de com de aqui ó de bordo é isso de bordo de um caminhoneiro um caminhoneiro de um caminhoneiro é no youtube aí você vai achar lá tá bom satisfação prazer obrigado a entrevista aí eu sou do Paraná tranquilo obrigado valeu vamos daqui a pouco tomar um café com o seu Miguel ali e nós já vamos tá bom obrigado então galera obrigado é é lindo né a gente encontra os personagens aí diferentes na estrada aí e olhando profundamente assim a gente vê que a pessoa tem algum algum tipo de gosta enganada né mas a gente vê que a pessoa tem algum tipo de distúrbio né que a pessoa não é um completamente certo na verdade todos nós temos né um pouco de distúrbio em tudo e mas dá pra perceber que ele tem um pouquinho de distúrbio mas tá levando a vida do jeito dele olha lá seu Miguel já tá fazendo um café ali vamos ver o que seu Miguel tem ó seu Miguel já vai guardar só porque eu cheguei aqui seu Miguel o que que tem aqui pãozinho do padre pão de Jesus seu Miguel pão de Jesus manteiga olha aí vamos tomar um café fiz uma entrevista lá pro Coen da Arilho se você não quiser deixa eu perguntar uma coisa pra você eu vejo muita gente falando aqui o que você fala pra uma pessoa que tá em depressão num apartamento só que não tem amor à vida quer se matar não gosta mais da vida fica tão vivo porque as coisas não dão certo sei que é uma pessoa já experiente a gente sempre faz muita brincadeira mas nunca fala sério fala em poucas palavras assim ó segue assim é amor pé você tem no pé você vê essas coisas na vida pode ter certeza e não se apegar a besteira também gostar das coisas gostar do neto gostar da neta gostar da família isso ajuda muito eu acho que a família é um fundamental pra se apegar e a pessoa ter eu vejo o senhor falar tanto da família tem tanto valor pela família pela sua mulher netos nora genro enche o zóio de lá quando ele começa a falar isso aí acho que cura qualquer depressão é o amor então tá bom galera esse é o seu amiguel parceirão hoje aí estamos viajando com ele aí vamos lá pra Ponta Grossa e vocês também aí fiquem espertos aí tá bom valeu galera obrigado aí gostaram da entrevista do menino lá o cara não parece muito bem certo mas de certo de louco doido todo mundo tem um pouco né valeu galera tchau